Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de jogatinas do IPEX. Bora lá pra mais uma jogatina do Clube da Navinha? Hoje é o Cheveos, jogo da Namco de 1982, beleza? Cheveos de arcade, não de NES, certo? Jogatina 101 do Clube da Navinha criada pelo Felipe Costa. Bora lá! Eu tô mais acostumado a jogar Cheveos de NES, né? Eu sou melhor no Cheveos de NES do que no de arcade. Mas bora lá, que é comida da Vinha, tio. Nossa, deu uma bugada feia aqui, mano. Que que é isso, cara, que apareceu ali? Cês viram? Vinha, tio! Caraca, mano, deu uma bugada violenta ali, mano. Oxi! Caraca, ainda bem que tá gravando isso aqui pra mostrar pro Clube da Navinha, tio. Olha a bugada que deu, mano. Olha o tanto de vida que eu tô. Caraca, velho. Ué, Twin Vim. Ah, eu pensei que eu tava invencível. Oxi! Caraca, será que eu fiz algum código? Alguma coisa? Ó, vamos dar Start Select aqui, vamos sair do jogo. Vamos entrar de novo, certo? Tô jogando no Xbox, no Coin Ops. Caraca, deu algum bug ali, alguma coisa, cara. Comecei com milhares de pontos ali. Oxi! Vai entender. Pelo menos ficou aí, ó. Gravado, documentado pro Clube da Navinha. Beleza? Vamos lá. Esperar carregar ROM aqui. ROM OK. Certo. Ah, agora sim. Aquele High Score ali em cima não tá valendo, hein. Caraca, que bugada que foi aquela, tio. Viu? Se eu fosse uma pessoa má, eu poderia ter continuado a jogatina e falado que o Clube da Navinha, que aquela ali era a minha pontuação. Eu já tinha mais sete vidas, cara. Viu? Mas como a gente é honesto, aqui é jogo limpo, certo? Ficou documentado aí no vídeo. Beleza? Ai, caraca. Ferrou, agora. Boa. Eu não sei se é melhor no Cheves você sair atirando que nem o Vida Louca com essa bomba do que você tentar usar na mira, entendeu? Eu acho que na Vida Louca é mais fácil. Então, vamos lá. Tô jogando na Vida Louca aqui. Solrou de mira pra caramba, cara. Bom, não ganha ponto nenhum. Já tem isso aqui. Ah, Jesus. Passou raspando ali. Um esquema pra ganhar ponto ali, não sei qual. Nossa, a velocidade do negócio caiu na sua cara aqui, ó. Boa! Uma Vida no Clube da Navinha é sempre bom. Ai, Jesus. Febou. Ah! Ah! Ah, dava até pra ter passado isso aí, cara. Eu vacilei, mano. Tchau! Uma Vida no Clube da Navinha Ah, eu vacileihhh. Caramba, o cabelo está doendo já. Errou, hein? Chefe! O jogo é maravilhoso, mas é difícil pra caramba. O jogo é maravilhoso, mas é difícil pra caramba. Caramba, meu. O negócio não destrói, cara. Só tem uma bomba ali e nada. Caramba, voltou de mais longe, hein? Caramba, voltou de mais longe. Caramba, voltou de mas. Caraca, mano O bicho para e atira na sua cara É, eu acho que o chefe fugiu Beleza Continuar, segue a rima Caraca, que difícil 358,40, cara Será que dá pra jogar mais uma? Pô, aqui meu nome, né? Ah, tá muito longe, né? Isso aí Game over Vamos lá, colocar mais uma ficha Mais uma jogatina Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, esse jogo é de 82, velho. Que legal. Garalinho nascido, mano. Garalinho nascido e já tinha uma pérola dessa pra jogar. Errou, hein? Errou, hein? Nossa, velho. Caraca, que tiro eu tenho, moleque. Vamos nessa. Vamos nessa, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca. Tem convidada na vinha, tio. Não sei. Eu lembro que tinha alguma coisa aqui, cara. Boa. Tinha uma vida, mano. Tava precisando. Olha que bicho desgraçado ali, mano. Olha esse bicho vindo na sua cara. Caraca, meu. Não acerta o bicho, mano. Ai. Vamos lá. Checa. Caramba, meu. Caramba, meu. Ai, Jesus. Quase morri, velho. Vamos lá. Agora vamos matar esse chefe, cara. Agora vamos matar ele. Puta que pariu, mano. Da onde o bicho surgiu? Vamos lá. 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 Ai, Jesus, quase morri já Bom, já fiz mais pontos Que da outra jogatinha Ai, eu não tô acreditando nisso Cara Ah, é agora, bicho, é agora É a última vida, hein É a última vida, hein É sempre na última vida Que as coisas acontecem Ó, quase já morri também Ó, ferrou agora, ferrou É agora, hein, é agora 40.730 pontos É agora, hein Ah, não tô acreditando nisso Não consegui destruir o cara 42.230 Bom, galera, é isso aí Vou ficando por aqui Fica de recomendação, então A jogatina de Shevius Beleza? De arcade Jogo excelente aí Pra jogatina Tá bom? Deus abençoe a todos Um grande abraço E até a próxima jogatina aí Do Clube da Navinha Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau